Agora a gente segue do nosso estúdio porque desde o dia 16 de agosto uma maratona da juventude está sendo realizada em Teresila e na zona rural do estado. Tudo isso em alusão ao mês da juventude. O dia D desta campanha e o encerramento desta programação será no próximo domingo, no dia 25. O festival Esportitude traz ações de cidadania como emissão de identidade, serviços de passe livre, emissão da carteira de identificação da pessoa autista e muitos outros serviços. Acompanhe. O Esportitude é o dia D da Maratona da Juventude. Esse evento que acontece desde o dia 16 com ações nas zonas urbana e rural da capital Teresina. Neste domingo o encerramento acontece no Parque Poticabana com uma série de atividades que incluem, além de competições esportivas, apresentações artísticas e culturais e ações sociais como emissão da carteira de identidade, também da carteira da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre. O Edilvo Santana, que é gerente de ações da Coordenadoria da Juventude, fala um pouco mais da programação que te aguarda. Vamos encerrar com o Esportitude aqui no próximo domingo, dia 25, iniciando a partir das 3 horas da tarde. No evento nós vamos disponibilizar diversas atividades esportivas, tais como boxe, ao longe de boxe, de skate, basquete, futmesa, tênis de mesa. Nós vamos ter também diversos estandes com serviços sociais ofertados à população, tais como emissão de RG, emissão de informações a respeito de carteirinhas para pessoas com transtorno do espectro autista, biblioteca virtual, dentre outros. Além disso, nós vamos ter apresentações de dança, hip hop, break e atrações musicais para finalizar esse dia que vai ser tão especial para a gente. Totalmente aberto ao público, a gente convida toda a população, embora esteja sendo feita pela Coordenadoria da Juventude, a gente convida todo mundo a estar participando, porque é um evento que a gente quer que a população conheça, que a gente está fazendo com muito carinho, não precisa de pré-inscrição. As atividades esportivas serão abertas também, vamos ter ao longe. Então, para quem tem interesse em conhecer determinada atividade disponibilizada, vai ter total apoio aqui da gente. Maravilha, gente. Emissão de identidade, passe livre, carteira de identificação da pessoa autista. Você viu que existe uma série de atividades e de iniciativas desenvolvidas. O dia D será no domingo. Todas as informações você acompanhou na matéria.